Em meio às sombras e à luz pálida da lua cheia, os lobisomens se erguem transformando-se em criaturas que despertam tanto terror quanto fascínio. No entanto, a mitologia dos lobisomens não se limita a uma única forma. Elas se ramificam em um intrincado folclore, dando origem a seis diferentes tipos de metamorfos, cada um com suas peculiaridades e maldições. Dos lobisomens clássicos que se transformam em feras selvagens sob o luar, até mesmo lobisomens semelhantes a fantasmas, Cada variante carrega consigo uma história única e arrepiante. Vamos adentrar neste universo sombrio e descobrir os segredos por trás dos seis diferentes tipos bizarros de lobisomens. Eu me chamo Nilson Silva e vou te guiar nessa jornada em mais um vídeo do canal Histórias Arrepiantes. O lobisomem amarelo é uma lenda urbana brasileira. Segundo a lenda, ele seria um homem comum de pele amarelada durante o dia, mas à noite ele se transformaria em um lobisomem de pelagem amarela e olhos brilhantes que aterroriza a região. Diz-se que sua origem está ligada a uma antiga maldição ou a um pacto com forças sobrenaturais. O lobisomem amarelo é conhecido por sua ferocidade e rapidez, sendo difícil de ser capturado ou morto. As histórias sobre ele costumam ser contadas para assustar crianças e também como um alerta para que as pessoas evitem sair à noite em áreas isoladas. Há variações na lenda do lobisomem amarelo. Em algumas versões, o humano que se transforma nesse lobisomem é descrito como alguém muito doente de pele amarelada ou com algum tipo de condição física que o torna diferente. Essa característica pode estar relacionada à ideia de que a transformação em lobisomem é uma manifestação de alguma doença ou maldição, refletindo-se na aparência física do indivíduo. Esses detalhes adicionam camadas à lenda, tornando-a mais rica em detalhes e nuances. A lenda do lobisomem-touro é menos comum e mais obscura do que a do lobisomem original, mas existem algumas referências a essa criatura em algumas tradições folclóricas e culturais. O lobisomem-touro, como o nome sugere, é uma criatura que combina características de um lobisomem com as de um touro, geralmente representando força, ferocidade e aspectos selvagens. Na tradição, a transformação em lobisomem-touro pode ocorrer de várias maneiras. Em algumas histórias, uma pessoa pode se tornar um lobisomem-touro por ter desrespeitado certas regras ou rituais, enquanto em outras versões a transformação é vista como uma maldição lançada sobre alguém que tenha cometido um crime grave. Alguns relatos também sugerem que o lobisomem-touro pode ser uma entidade protetora da natureza, agindo como guardião de determinadas áreas selvagens. A aparência do lobisomem-touro pode variar de acordo com a tradição local, mas geralmente ele é descrito como uma criatura grande e musculosa, com traços tanto humanos quanto bovinos que solta fogo pelo nariz. Ele pode ter chifres, cascos e uma pelagem espessa, combinando a forma de um homem a de um touro. Assim como o lobisomem comum, a lenda do lobisomem-touro serve como uma maneira de explicar eventos misteriosos ou assustadores, além de transmitir lições morais sobre respeito à natureza e consequências de ações imprudentes. A lenda do lobisomem-branco é menos conhecida e mais obscura do que a do lobisomem-amarelo, sendo mais uma criação contemporânea de histórias de terror. Na maioria das versões, o lobisomem-branco é descrito como uma criatura fantasmagórica, com pelos brancos ou prateados, olhos brilhantes e uma aparência mais etérea do que a do lobisomem tradicional. Diz-se que ele é mais violento e implacável do que outras versões clássicas, atacando suas vítimas de forma mais feroz e sem motivo aparente. A lenda do lobisomem-branco muitas vezes envolve locais isolados, como florestas ou estradas desertas, onde a criatura é avistada durante a noite, deixando um rastro de terror e morte. Alguns relatos sugerem que o lobisomem-branco pode ser uma manifestação de uma pessoa que cometeu atos terríveis em vida, e está condenada a vagar como um espírito vingativo. Como muitas lendas urbanas, a história do lobisomem-branco pode ter diferentes variações dependendo da região ou da fonte, mas geralmente mantém a ideia de uma criatura sobrenatural, violenta e muito assustadora. O Aungiainá é uma criatura parte da América do Sul, presente no folclore brasileiro na região norte do Brasil e Bolívia. Essa terrível criatura é descrita como um monstro com presas de javali, que muitos dizem que ele é semelhante ao próprio javali. Todavia, sua face pode ter feições de outros mamíferos. As lendas dizem que ele é um terrível feiticeiro canibal, que costuma se transformar nesse monstro para assustar desavisados que andam pela floresta. Em sua forma de criatura humanoide, com presas projetando-se de seu rosto como as de um javali, ele caçava humanos para se alimentar e perseguir qualquer um tolo o suficiente para vagar pelas florestas durante a noite. Depois de pegá-los, ele os despedaçou com suas presas e os consumiu inteiramente, esmagando seus ossos no processo. A lenda do lobisomem-porco é uma das mais curiosas e menos conhecidas do folclore brasileiro. Ela é mais comumente associada à região nordeste do país, especialmente em estados como Pernambuco e Paraíba. Nessa lenda, a criatura é descrita como uma espécie de homem-porco, com características mistas entre humano e suíno. Diz-se que o lobisomem-porco é o resultado de um tipo de maldição ou transformação sobrenatural, assim como o lobisomem tradicional. Em algumas versões, ele é descrito como um ser que se alimenta de restos de comida e animais mortos, vivendo à margem da sociedade, ou seja, nas matas. A transformação em lobisomem-porco geralmente é atribuída a pessoas que cometem atos considerados pecaminosos, como praticar alguns tipos de tabus alimentares. A lenda serve como uma forma de controle social, alertando sobre os perigos de desobedecer às normas e tradições locais. Embora menos difundida do que as outras lendas de lobisomens, a história do lobisomem-porco apresenta uma interessante variação regional do mito do lobisomem, mostrando como as lendas folclóricas se adaptam e se desenvolvem de acordo com as características culturais e geográficas de cada região. A lenda do Skinwalker é uma parte importante da mitologia e folclore navarro e de outras tribos indígenas da região sudoeste dos Estados Unidos. Os Skinwalkers são considerados bruxos ou feiticeiros que possuem a habilidade de se transformar em animais, assumindo suas formas físicas e características. De acordo com a lenda, os Skinwalkers são capazes de se transformar em qualquer animal que desejem, mas preferem assumir formas de predadores como lobos, coiotes, corujas e até mesmo ursos, para caçar e aterrorizar as pessoas. Dizem-se que eles podem assumir a forma de animais ou até mesmo de pessoas que eles mataram. Os Skinwalkers são vistos como seres malignos que usam seus poderes para fazer o mal, causando doenças, morte e desgraça às pessoas. Eles são temidos e respeitados pelas tribos nativas americanas e acredita-se que tenham a capacidade de controlar os pensamentos e ações das pessoas, além de lançar maldições e encantamentos. Segundo a tradição, os Skinwalkers conseguem seus poderes ao cometerem um ato terrível, como matar um membro próximo da família. Eles usam a pele do animal que desejam se transformar para realizar feitiços. A lenda dos Skinwalkers é cercada de tabus e mistérios, e as histórias sobre esses seres são transmitidas de geração em geração, com um aviso sobre os perigos do mal e da feitiçaria. Me digam vocês, o que vocês acharam dessas versões bizarras dos lobisomens? Você conhecia algumas dessas versões? E qual delas você achou mais interessante? Se quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre cada um desses tipos de lobisomens. É só vocês deixarem bastante likes neste vídeo, que eu trago muito em breve para vocês. Por favor, se gostaram do vídeo, deixem o seu like para ajudar, se inscrevam e ativem o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos que estão por vir. Então, meus amigos, vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos veremos de novo nos próximos vídeos do canal Histórias Arrepiantes. Transcrição e Legendas Pedro Negri